Oi, eu sou o Gabriel Jordan Goba, que é a JTRD, e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da série de Reacts, é ótimo, a série de Reacts, a Corrida dos Blogueiras, quarta temporada aqui do canal. Na semana passada nós tivemos um flop entre Eric Neto e Miss Black Divine, né, Paula Renata. Na semana passada eu dei uma opinião de quem eu achava que ia sair nessa semana, mas vocês me atentaram a pontos muito importantes nesse flop tão, assim, difícil de saber quem é que vai sair, né. E aí tiveram questões de cada participante que pegaram pra melhor, que pegaram pra pior, e acabou que deu uma nivelada, né, então realmente a gente vai descobrir quem foi eliminado. E eu tô extremamente curioso pra ver quem é que vai sair, porque vocês me deixaram bem na dúvida. Então, para logo começar esse Reacts, se você já quiser conferir comigo, já vai deixando seu like aí embaixo, se põe por aqui, seja bem-vindo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom, gente, no Reacts da semana passada eu falei que eu achava que talvez o Eric saísse, porque eles tinham falado que o produto era muito caro e a intenção era converter em vendas. Mas muitos de vocês me atentaram ao fato de que a solução que a Paula tinha encontrado, né, que era colocar o Papai Noel pra fazer um volume pro penteado e tal. Na sugestão e o exemplo que ela tava dando no vídeo, ela desmontava o Papai Noel pra cada peça do penteado. Eu não me atentei a isso, na minha cabeça ela ia só colocar o Papai Noel e fazer o penteado em volta, mas vocês comentaram aí embaixo que se você for desmontar o Papai Noel, ele não vai ter utilidade no restante do ano. Então, realmente, eu não tinha visto por esse lado e vocês me alertaram nos comentários. Eu realmente tô muito em dúvida de quem vai sair e já não sei mais. Bora pra esse Reacts? Eric, Paula... Ai, meu Deus, Public Secrets. A Public Secrets realmente é uma prova muito difícil. Mas o que foi muito legal é que o vídeo final de vocês foi entregue, sabe? Ambos entregaram o vídeo de até um minuto, editadinho, com a proposta de vender o Papai Noel aí pra depois do Natal. E isso os dois fizeram, né? É, cada um uma proposta. O Eric trouxe uma coisa ali, pegou no emocional, né? Usou o pet dele. Falou da cachorrinha, gente. O bichinho. Já a Paula, ela trouxe o upseguinho, ó. Retornamos lá na segunda prova. É, pra poder usar pra um penteado, que é uma coisa bem a cara da Paula, né? O vídeo que a gente achou que mais condiz com a proposta, principalmente contando a criatividade, foi o seu, Eric. Parabéns, você continua. Ai! Semana que vem, Eric. Parabéns. Eu não consigo nem falar, desculpa. Ai, gente. Pode escampar. Já falou muito. Pode ir embora, coitado. Agora me reestruturei. Já passou. Já chorei, já passou. Ai, gente. Que bom que ele ficou. Próxima semana, porque agora eu tô no top 5. E vai vir. Assim... A Paula sai na mesma posição que eu. Eu tô saindo daqui muito mais confiante do que quando eu entrei. E aqui eu não tava só por mim, sabe? Eu tava... E por todas as meninas pretas que... acharam que não podia seguir o estilo por causa dessa cor de pele ou tipo de cabelo. Eu espero que agora aparecerem no canal da Diva Depressão. Mais meninas, às vezes, elas podem seguir qualquer estilo. Eu tenho certeza que você conseguiu, Paula. Obrigada. Tá? Somos uma família agora. Tá bom? Eu quero que as pessoas saibam da história preta, vintage, sabe? Para além da escravidão. Tipo, a gente não existia só que falam em escravidão. Se o antes, a gente existia depois. Eu tô aqui, sabe? Espero que você que dão, hein, gente. 100 mil esse ano ainda, por favor. 100 mil seguidores pra Paula. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido a Paula através do Corrida das Blogueiras. Ela traz um tipo de conteúdo que agrega conhecimento, que é uma coisa muito interessante e revigorante de se ver no meio das blogueiras. Além do que ela mostrou durante o corrido uma super personalidade, uma mina de um carisma altíssimo. Então, vocês que ainda não a seguem, sigam-a, porque... Nossa, eu tô usando, assim, uma linguagem muito chique. Estou me sentindo muito chique. Muito... Uma coisa mais Paula Renata. Então, eu tô muito feliz de já ter conhecido no Corrida. e já estou seguindo nas redes sociais. Eu não consigo parar de falar assim. O que é isso, gente? Socorro. Mais um dia no QG, gente. O que será que tem hoje? Olha! Quem é esse gacinho? É gato! Agora é... Ai, ela tá linda, gente. Muito feliz, muito realizada. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, realmente, eu corri. Ah, eu só corri, eu grato. Eu sou muito grato por estar aqui, mas eu vou ser mais grato ainda se eu ganhar alguma prova. E esse participante, gente, é o Oliveira, entendeu? Ela é Olive, Olive Oliveira. Eu vou chamar ele assim. Tá difícil. Eu tô numa situação... Amei o mullet da Dakota. Tá dando muito certo até agora. Top 5 chegou, e eu sou uma delas. Ai! Tá muito chique a Sarah. Ai, conta pra vocês. Muito chique. Gato! Eu caí na real de que no meu canal eu não... Eu me monto só, tipo, uma vez no mês. Duas vezes no mês. Então, ia ser... Eu fazendo maquiagem colorida. Montada todo dia, sendo que o meu público se identifica comigo e o cabelo bagunçado fazendo comida descalada. É, eu te conheci. A posição, dona Sarah Bisca, o que que deu em você pra vir me montada de mulher linda nos dedos do IT? Eu vou lá. Alguma coisinha, Castelo Ratimbo. Eu acho que eu quis ressignificar essa minha trajetória enquanto Sarah aqui, pra também poder mostrar que eu consigo entregar coisas de drag que são bacanas. Estão ligados às minhas habilidades que cola quente. Aí chega um... Paulo Lacho. Você tem que fazer uma Lacho das boagões de... Muito chique que ia ser. Peruca, salto, unhas e uma massa de apregar porcelanato na parede, assim. Acho tudo. Eu queria que o Eric voltasse. Não que eu não queria que a Paula voltasse. Mas é porque eu acho que... Tem que especificar. preencher o silêncio, sabe? Nada contra o Eric agora, bicha. Mas eu gostaria que a Miss Black voltasse. Eu acho que ela tem um trabalho muito ímpar que representa muita coisa boa. Essa bicha... Ela voltou. Gata. Inclusive, eu amei o look do Eric. Tá lindo esse look. Gata, hoje eu vim preparada. Você tá lazy em todo mundo aqui. Ela voltou de X-Men, a gata. Viu só? Agora eu tô me sentindo de fato dentro de todos os momentos do jogo. Já ganhei, já fez sal, já pôr o flop, já voltei. É, gata gabaritou. Vamos, por favor, seguir ela? Por favor. Vamos lá, rô? O que também é? Seguem a Miss Black. É. Top 5. Gente, se inscreve no meu canal pra eu ganhar dinheiro depois da vinheta. Gente, vou falar um negócio. Não entendo participantes de Corrida das Blogueiras que não tem canal no YouTube ou que não cria canal no YouTube na época do Corrida. O programa é no YouTube. Você tem uma galera ali. Você, enquanto participante, joga um vídeo logo depois que o episódio vai ao ar. Amor, já é uma audiência garantida. YouTube tem a dissência se você já ganha dinheiro. Olha, amor. Nem como fazer o prêmio do Corrida sem chegar na final, viu, gata? Se liguem. Mas chegar na final deve ser melhor, né? Eu que já sabia que eu não ia chegar por isso que eu botei quente fazer vídeo na minha temporada. Eu tô mais tranquilo porque eu acredito que não vai rolar tipo um ao vivo ali igual a Public Sequence que realmente é meu ponto fraco, gente. É, gata. Eu acho que vai. Eu consigo. Agora, se botar eu pra falar de primeira na frente de todo mundo aí eu travo. Hoje eu posso roubar um pouco. Hoje eu acho que eu vou roubar bastante. Eu vou ficar observando o trabalho de todo mundo e vou ficar pegando as melhores dicas de cada um do meu lado pra eu fazer igual. Eu fazia exatamente isso. Tô sentindo bem mal. Tô tentando pedir que não. Três quilos de baixa pra vocês não perceberam. Pena que a Jorge tá se enchendo o bolo. Ai, é, 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 né? Que pena, gente. Gente, eu tô sentindo que a Teijinete tá aqui, ó. Vindo com força. E vai vir. Braço. Dá pra parar de me gongar? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Se eu não puder mongar, né? Deixa eu passar hoje de amanhã, então eu tô aproveitando. Eu lembrei que ela viu o que tu me fala. Eu fui pro flop, que tu me deixa dar teu nome. Sei que tu tá. É o upside down. A minha é cristã em si mesmo, bicho. Ai, gente, eu amo esses momentos no Corrível. Não, o que eu tava falando é que ali quando a gente tava no lounge e ela falou, tipo, vai, bicho, dá teu nome, que eu sei que tu dá teu nome. Aí eu levei isso muito pra prova. Aí eu tava agradecendo. Aí ela falou, você não, amor. Tô falando pra ela. É, porque eu falei, Ai, que gratuita, porra. Não. E você botava assistindo assim, ó. Ai. Por hoje, cobertor hoje. Eu amei. Certeza que essa roupa azul e esse fone de ouvido tecnológico é a Xing que vai patrocinar. Certeza, certeza, certeza. No último lounge das blogueiras da semana passada, da quinta passada, a gente perguntou pros nossos competidores quem que eles queriam levar pra final junto com eles. Já que na final sempre chegam duas pessoas, tá? E aí, Jade, você foi muito citada. É. Você foi uma das mais citadas aí pra estar na final junto com seus adversários. Você acha que isso é verdade? É verdade. Estão se abonetando, querem fazer a linha fina com você. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tava conversando muito é que pelo fato de eu sempre estar tentando não só não ganhando a prova, mas, assim, tentando sempre levar o nível do que eu faço, eles se sentem também ali motivados a estar também. Então, acho que, tipo, por ser essa... Obrigada por nos filmar com a qualidade do seu trabalho. Obrigada. Mas, às vezes, tem muito perfil de winner, gente. Eu quero muito que ela chegue na final. Uma pessoa que esteja à sua altura também. E agora o Rafa? Essa senhora elegante, sentada. Uma coisa, Ana Maria, pra... Muito sique. Manei Cyrus e acertei Ana Maria. Lá, lá. Você ficou para o possível finalista. Você acha que eles te subestimam? Você ficou chateada? Então... Então, eu acho que talvez o pessoal enxergue mais por uma questão de personalidade mesmo outras pessoas como grandes concorrentes. Mas eu acho que nem todo mundo é essa pessoa que tá indo alto e gritando não sei o que o tempo inteiro. Tem pessoas que têm o seu momento, mas que, às vezes, também são um pouquinho mais na tela. E eu acho que eu tenho essa coisa um pouquinho mais chique, um pouquinho mais fresh e de vez em quando eu vou pra fora, mas... Chique. É assim, que gosta de ser assim, né? Então, acho que é importante. Eu me esqueci realmente atacado. Não, fato. Ah, eu amo. Gente, é isso. Top 5, parabéns. Eu acho que chegar nesse ponto da competição é algo muito importante. Eu espero que vocês entendam que independente do que acontecer aqui hoje de resultado, de eliminação, vocês já são muito vitoriosos. E eu não tô falando isso pra mim, não. Eu tô falando porque eu realmente acho isso. Ah, gente, é uma delícia conversar com os meninos do Diva. Primeiro porque a gente consegue ter esse contato, essa troca, né? Que faz muito bem pra gente. Mas é isso, né? Tem coisas que a gente fala lá no lounge que repercutem e a gente depois tem que dar uma lavadinha de roupa suja. Vamos para a prova de hoje. E quem tá com a gente hoje, obviamente, é a Dona Tim. Ah, eu sabia. Uma temporada dessa roupa azul, gente. E também apoiando muitos projetos na nossa vida fora do reality também. Muito obrigada, Dona Tim. Na prova de hoje, os nossos blogueiros e blogueiras terão que criar um videocast. e não só um videocast. Meus amores. Um videocast em equipe. Castigo do monstro, amores, se eu estivesse lá era nessa prova que só é em prova da Tim que eu seria eliminada. Videocast é uma coisa que tá totalmente fora das minhas zonas de conforto. Não consumo quase nada e absolutamente não faço. Ih, gente, trabalhar em grupo, Jesus. muita gente tem videocast hoje em dia e a gente considera que é uma blogueira aí de presença. Tem que saber comunicar, tem que saber entrevistar, tá? É importante saber... Hablar, hablar. Hoje é dia de ablação. Importante lembrar que o 5G da Dona Tim já está bombando em todos os bairros aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Curitiba. Ou seja, não tem desculpa pra não acompanhar o seu videocast. E Recife, cadê o briefing? Cadê o briefing? Eduarda, tá escrito Recife ali embaixo, hein? Vai pro flop hoje. Como que a gente vai definir essas equipes, tá? A gente quer dois videocasts e vocês estão em número ímpar. Sendo assim, uma equipe será de duas pessoas e a outra equipe será de três pessoas. Dessa vez, a gente não vai deixar na mão de vocês a escolha dos participantes de cada equipe. Isso será feito de forma aleatória. Então temos as duas equipes formadas para os videocasts de hoje. A equipe azul formada pela Jade, pela Saravica e pela Elay. Já a equipe dois, Eric Neto e Dakota. Uma dupla, né, gente? Não é uma equipe. Não vão hablar sobre qualquer assunto nesse videocast. Não vai ficar uma coisa muito jogada. A gente quer também entender a desenvoltura de vocês de acordo com alguns temas que a gente vai propor. Qual é a sua opinião sobre as manifestações recentes que estão acontecendo na Polônia de sete sobre blogueira? E é aí que entra a vantagem da Dakota. Porque a Dakota vai poder escolher o tema da sua equipe e o tema da equipe adversária. Eu já sei qual não vai ser. Obviamente temos um cartáfio de opções para esses videocasts. Vamos lá, gente. Estas são as opções. Astrologia Culinária Esporte Família Terror e Viagem Quer me eliminar? Me bota para falar de Astrologia. Não tem um assunto que eu acho mais insuportável do que isso. Falando isso eu estou cutucando um vespeiro. Eu sei disso, gente. Mas juro, nossa. Primeiro assunto que me puxaram com o VESTA na minha temporada inclusive. Foi esse, juro. Dakota, qual tema você quer para desenvolver junto com o Eric? Eu e o Eric vamos falar sobre o tema Família. Família, Dakota. É um videocast Dá uma audiência boa, eu acho. É um tema bom de atingir outras pessoas. Eu sei que duas coleguinhas do grupo adoram filmes de terror então eu vou dar para elas o tema esporte. Muito bem. Eu acho que isso pode ser uma sabonetagem do tipo lounge das blogueiras, sabe? Estamos em paquete. É, top 5, né, gente? Tá certo. Então vamos lá. A equipe da Dakota composta pela Dakota e o Eric ficam com o tema Família e a equipe da Jade, Sarah Vicka e Elay vão falar sobre esporte, tá? Realmente no quesito de tema eu acho que a Dakota foi bem baixo. Mas o tema realmente é aquele ingrediente que a gente não estava esperando para essa receitinha de hoje. Mais uma prova em grupo e mais uma vez a Dakota sendo filha da p*** dessa mulher. Dá o esporte para eles que eu acho um lugar cheio de atras. O esporte é uma coisa que talvez não funcione tão bem. Eu acho que a escolha da Dakota foi inteligente até porque se fosse de escolha a equipe, né se fosse para escolher outra pessoa não sei se Eric teria escolhido Dakota ou não sei se Dakota teria escolhido Eric. Acho não sou nenhum deles dois. Então acho que até por não saber como a prova vai rolar Dakota tomou essa escolha aí ou talvez ela teria tomado essa escolha independente para gerar entretenimento não sei. E aí tem um plus que a gente trouxe para vocês também. Meu Deus! Vocês terão uma convidada especial nesse videocast para desenvolver o tema junto com essa convidada. Vocês vão receber esse convidado. E a gente trouxe para vocês hoje nada mais nada menos que uma videocaster bem famosa bem babadeira inclusive estivemos lá recentemente foi incrível. Ai foi muito incrível. Nossa amiga Rafa Uckman Então hoje vocês terão o prazer de colaborar com o Rafa Uckman no videocast de vocês e no briefing de vocês também tem uma mini biografia sobre a convidada para vocês estarem mais preparados. Vamos na velocidade do 5G Vamos Igualzinho o 5G mesmo porque o 5G também não atravessa parede direito. Eu fico preocupada porque conversando com o Eric nesse tempo que a gente esteve aqui eu sei que ele tem uma tendência a interromper as pessoas a não ouvir tanto que as pessoas falam e gravar videocast não é só sobre você ter carisma e conversar com as pessoas. Eu estava querendo muito com a Dakota e tem outro ponto eu não queria ficar na equipe de três pessoas porque como o tempo é muito curto e aí eu fiquei bom se não é três vai ter que ser dois então se eu quero ir com a Dakota eu quero que vai eu e ela e acabou acontecendo isso eu estou tipo assim muito, muito, muito feliz. Olha só eu já estava errado Eric teria escolhido Dakota então né de acordo com ele aí Começou eu estou óbvio mas eu sei que eu vou arrasar em qualquer tempo eu estou apertando gente é uma vantagem eu vou usar primeiro eu acho que ela é de repente de nome a gente colocar querida para o podcast que aí a gente pode começar as três ao mesmo tempo e só pode quem a gente querida aí é gata que é o inicial eu pensei no pode sentar tipo sentar para a gente conversar temos um tempo dar uma piadinha porque a gente é vizinha eu não te gosto de sanzana esse foi vindo do problema ela tinha muito 15 minutos então eu pensei em dividir em três minutos cada uma foca mais em apresentar aquele bloco eu pensei que tem que ser de entrevista e você foi muito perpétase no tema porque é família a família abrange muita gente vamos é exatamente três perguntas ou temas para a gente desenvolver em 15 minutos que dá pelo menos cinco minutos para dar uma esconder essa aqui não foi uma uma só importante tem que ser feito com a ajuda da biografia nela que briefing gigante gente três coisas da quatro três nada acho que é quatro eu hein eu começo e está começando o podcast a gente fala junto pode sentar pode ser gente eu acho que está amarrando direitinho gostei mais do nome do podcast dele vocês acham que seria bem humorado ou bacana a gente ter o é querido sempre que tiver o fim de um bloco a gente tem que ter o é querido para encerrar esse ciclo e começar será eu acho que se fosse num podcast de verdade se fosse usado como uma transição assim sabe mas não sei quantos blocos eles vão fazer se for até três acho que está bom agora mais do que isso acho que já fica meio cansado não sei olá olá competidoras e competidores a ela fez Marilyn Monroe os pied de pulo muito chique e eu Lorelai Fox trouxe comigo Samir Duarte gente olá gente meu nome é Samir Duarte apresentador do milkshake chamado Wanda podcast que está aí há oito anos exatamente apresentador também do BBB tá on podcast do Big Brother então assim estou aqui hablando mesmo há muito tempo o primeiro podcast que eu já ouvi na vida o Wanda sabia? ah meu bem então pois e agora é videocast também agora é videocast também colocando a cara pra jogo vamos ver o que elas tem? vamos vamos aferir bom que hoje só são duas bancadas o videocast de vocês é querida 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 esse é o nome esse é o top a gente usou algo que nas últimas semanas acabou virando um grande meme entre a gente mas o tema é qual? esse é o rosto a gente tem um rosto com base na biografia então a gente está separando alguns itens charfe aqui que a gente acha bacana pra criar as perguntas eu espero que o fato de ter três integrantes não seja um problema pro Wanda não é um problema né é não é um problema quando você está gravando com outras pessoas é muito importante que funcione a química entre as pessoas a sinergia as pessoas tem que dar o tempo de cada um falar eu sei que vocês estão competindo então assim todo mundo vai querer aparecer todo mundo vai querer ter seu momento vai querer ter seu brilho vai querer mostrar que sabe falar são avaliadas sozinhas mas estão competindo como um grupo e muito da e a convidada tem que brilhar e a convidada tem que brilhar mas acho que a gente já está dando dica demais podemos dizer que lacrou gente é isso aí boa sorte pessoal eu escolhi no caso ter uma família que é um tema que eu acho que todo mundo tem alguma história pra contar da família mesmo que seja triste feliz e a gente decidiu separar dois tópicos pra gente ter tempo de discutir eles então falar primeiro sobre relação de pessoas LGBTs com família e depois falar sobre essa legal os LGBTs tendo amigos como família qual é o nome muito legal também o nome do nosso videocast é pode sentar e aí sentar pra conversar pô só sentar aqui em casa tomar o seu bebê e aí eu só tô com meio medo na verdade porque eu acho que a convidada é tão exuberante e os temas tão bem assim aquela lacação militância triste de meios do orgulho e a Rafa é lá em cima sem medo que a essência ela pode o assunto ai não sei dado no podcast aproveitar qual que é a força do convidado então boa sorte tá bom acho que tem como ela aproveitar essa história eu acho que existe possibilidade de dar certo o meu receio é não saber como que o Eric vai lidar com a situação a gente vai colocar um grau de humor ali que a gente já tem naturalmente e a Rafa também tem já é boa nossa conversinha aqui o tempo já avançou um pouco e agora faltam apenas 10 minutos pro fim da prova boa sorte pra todos vocês tchau vamos contar com nervosismo do Ed e sim ele vai fazer o nosso e é isso diva 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 divou Jad divou muito e ai meus amores como vocês estão este é o é é a de estúdio aproveitando a falinha de podcast inclusive direto quando eu tava gravando a minha temporada tava rolando coisas de podcast gente era um povo andando de um lado pro outro era a Gabi Fernandes socorro vai começar uns o que eu sou Sara Vika Jade Borg e Elay Olive e hoje a gente tá recebendo ela que é um ícone das redes sociais maravilhosa Rafa oh começou bem gente prazer estar aqui nesse podcast bombadíssimo e Rafa é o seguinte a gente tá muito feliz de te receber aqui hoje tá e como os nossos seguidores estavam assim em povo favorosa que a gente já tinha recebido e eles resolveram sugerir um tema muito bacana que é esporte fala assim gente olha que esporte que eu faço é correr atrás de macho eu acho que todo mundo do elenco né gente tem muitas guerreiras isso aí aí depende do que já tem obstáculos então você já vai ter uma corrida pulando obstáculos mas você faz gol depende defina gol ou é correr atrás dos boys e dar certo bom deixa eu ver isso pra responder daqui a pouquinho porque antes eu quero voltar um pouquinho no tempo e lembrar aqui pra você aí que não tá ligada essa gatona aqui começou muitos anos atrás como colírios capricho a gente sabe que essa coisa toda de colírios capricho né os menininhos todos naquela coisa bem padrãozinha e eu queria te perguntar se nessa época de colírios capricho rolava na escola aquele lance do esporte de ser a última a ser escolhida de não ter que jogar aquele esporte porque os outros meninos tinham mesmo gente a Sarah ela pegou um assunto assim ó deu uma volta no universo e conectou em outro sendo uma colíria ou não viveu errada ó gente eu acho que não sabe por quê porque como eu era no interior quando você acaba tendo na época não era seguidores era página no Orkut então quanto mais perfil você tinha mais popular você era então o foco mesmo era vamos andar junto com essa pessoa então acho que não rolava isso de ser excluído das pessoas me colocarem de escanteio porque a galera queria estar junto a galera queria estar no meio do Kikiki vamos falar de outra festa famosíssima que tá chegando aí que é a Copa mas a nossa Copa é uma Copa diferente a Copa que tem um gostinho mais assim sabe você acha que é a Copa de todo dia meu amor não não aqui é a Copa das famosas e aí a programação vai ser um pouquinho diferente né do que a gente tá assistindo muito por aí a gente preparou uma brincadeirinha e a gente vai querer fazer esse bate-bola pra saber de você o que você botaria tô gostando muito da entonação da Rafa ô do Rafa meu Deus meu fone precisa me explicar a logística desse negócio vocês vão falar nomes de nós como vai fazer vai ter toda a programação e aí você vai ajudar a gente a decidir o que vai representar cada um desses segmentos pra gente ter um evento do ano né a gente tem um evento babadeiro então vem cá vem cá vem cá vem cá vamos lá primeiramente a gente vai então começar a nossa Copa das Famosas querendo saber quem seria o show de abertura do Copa das Famosas entre as suas amigas o que que é o Copa das Famosas permanece um mistério mas vamos lá Anitta Anitta qual que seria a música dela qual que você acha que seria assim tá meu Deus de todas as famílias o Super Bowl ou você tem uma favoritaica isso da produção Socorro envolver ai amo e aí todo mundo do estádio indo ao chão você é coreó você é louça louça essa é uma competição você acha onde envolver acho diretora do nosso evento agora mais sério ela tá só temos dois grupos você é a chefe de um grupo quero que você escolha uma amiga famosa pra ser chefe de outro e quem será do seu time e quem será do time dela pode ser quatro pessoas de cada vamos lá time Rafa Uckmann escalado para entrar em campo tá eu tenho que pensar quatro pessoas isso pro seu time além da pra botar o peito no jogo isso além da capitão ai será que a gente não brinca de outra coisa tipo eu não sei então vamos brincar de outra coisa então se a gente pudesse inventar um esporte exclusivo pra gente ter nessa Copa das Famosas qual seria esse esporte o que tem o nosso carinho o nosso jeitinho ah eu acho que um esporte legal você falou antes de uma corrida tá no baixo que é legal pode ter uma corrida de salto quem beija por mais tempo faz vários esportes queimada você já jogou queimada já e já jogou gatuminha também eu acho que gatuminha eu gosto qual é o seu miado que delícia então pra gente então encerrar a gente queria agradecer muito mas a gente vai encerrar a gente é a gente tem aí né assim já que falamos aqui do esporte que é quem beija mais tempo você já assim óbvio o tempo maior que você já deu um beijo você já parou pra pensar eu gente eu gosto de beijar rápido eu gosto é que assim tem que pensar tudo bem eu acorde de 10 minutos 15 minutos tava muito louca nem vi o tempo passar é que assim é uma pergunta um pouco complexa porque exige números dos agentes de humanas mas eu acredito que em 40 segundos Rafa meu bem muito obrigada por ter vindo aqui hoje a gente tá muito feliz de te receber aqui deixa aí um beijo pro pessoal pra gente encerrar galerinha um beijo pra vocês aproveita aqui se inscreve no canal deles aproveita que deve estar em todas as redes sociais não quer ver a nossa carinha vamos estar onde? que plataforma vocês estão de áudio? as Cláudicas que sério então gente esse foi o é a querida eu achei o seguinte gostei muito da entonação da Sarah Vika né Rafa gostei dessa amarração de apresentadora achei que ela conseguiu jogar alguns momentos bons também não sei se tudo aterrissou assim né no Rafa Uckman e eu percebi a Jade um pouquinho nervosa eu também estaria nervoso demais nessa situação acho que mais do que ela inclusive então vamos ver o que eles têm pra falar agora eu já sabia que ia ser um tema bem difícil de ficar explorando não sei se foi intencional mas a Rafa realmente às vezes falava um pouco mais do que a gente tinha bolado ali eu vou falar Rafa não sei se é Rafa ou como se é Rafa Melo gente mas aqui no caso foi o Melo também foi muito novo aqueles fones as vozes do além eu fico um pouco confuso gente eu tô tranquila eu acho que a nossa sinergia super rolou Rafa também tava um amor eu tava nessa posição acho que um pouco mais de a host né a condutora então eu tava com o domínio da bola gente vai ser muito pra Cajiro de Esporte hoje passava pra Jade passava pra Eli eu acho que deu uma salvadinha um pouco uma noite meu nome é da Coda Monteiro e eu sou Eric Neto pronto pra hablar mais uma vez com vocês aqui hoje no pode sentar ficou sincronizadíssimo eu gostei da sentada ficou sugestiva você vem aqui dar uma sentada com a gente pra uma da verdade que eu amo e o que que hoje vai ser grande gente porque a gente tem a ícona o ícone que soma mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e só não é babado isso cara é babado tudo aí interagiram você gostou tudo isso pra ter você aqui com a gente e hoje gatinho a gente chamou você aqui pra conversar sobre família e a gente que é LGBT a gente né às vezes tem uma história trágica mas não foi o seu caso é que eu sempre fui meio que muito bem resolvido com isso então como eu sabia que a minha casa era uma casa minha mãe tipo eu vi ela com muitos amigos gays a minha mãe era muito jovem é muito jovem então eu não tive essa dificuldade muito grande porque meio que eu já vi a abertura por entender o ciclo que ela tava ali e aí quando eu cheguei falei mãe ó eu não cheguei falei mãe sou gay aí lá todo mundo começa é eu não vi te comendo você tem 13 anos e aí eu fui passando por essas fases e a minha mãe graças a deus tipo muito incrível muito impecável me abraçou a minha irmã também então eu já tava dentro desse universo feminino e eu me senti muito bem acolhido e por falar em amigos gata a gente vê muito que nos suas redes sociais tem o álbum a digo não falta tem as loucas faz um kiki babado mas aí tem uma questão assim você vê eles realmente com uma família todo mundo nunca liga pra ninguém é que assim ó quando você vem pra São Paulo a gente tem essa falsa ilusão de tipo meu São Paulo é realmente muito maravilhoso pra trabalhar só que é uma cidade muito fria é complicado então o Álvaro a GK e o Lucas são a minha família que eu escolhi pra compartilhar os momentos bons pra eu falar das minhas tristezas pra eu poder falar sobre as minhas inseguranças então são pessoas que eu sei que vão estar ali independente de qualquer coisa porque a gente é um é patrio que fala é nato é o quadril é o quadril e assunto assim como que vocês lidariam por exemplo ai a Álvaro foi cancelada hoje vocês vão passar a mão na cabeça dela vocês vão puxar a orelha da bicha ali como uma família mesmo não obviamente a gente tem que falar a realidade eu acho que pra ser amigo amor você tem que simplesmente é a pessoa quer ouvir então você dá uns toques tipo ó você fez isso isso e isso 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 e isso você pode mudar é isso e o Gustavo falou de se mudar pra São Paulo que eu particularmente tô em São Paulo faz tipo cinco meses realmente uma cidade muito solitária uma cidade que como é grande você primeiro você tá longe da sua família e você criar uma rede de contato em São Paulo é muito difícil não tem essa coisa de interior de você ir na casa da pessoa fazer uma visitinha vamos dar uma sentada eu tô dando um café então é complicado é complicado e tipo eu lá de João Pessoa essa vibe ai amiga você tá muito aqui igual viu lá de João Pessoa é bem essa vibe mesmo é todo mundo assim muito mais próximo porque independente da cidade ter um milhão de habitantes perto de São Paulo amor é assim interior mesmo comparado sabe e qual teu signo Rafa não tô lembrando tô lembrando ah eu também sou de gêmeo é gêmeo qual o dia do aniversário bebe 15 de junho eu sou 8 de junho gente eu mal tô falando que eu realmente tô muito interessado na conversa deles fria assim mas a gente se dá é uma das minhas melhores amigas é aquário eu dou bem com aquário obrigado eu dou bem com aquário agora eu dou bom porque é aquele equilíbrio que a gente não tem muita melação mas também não quer entraram em um outro tema ficou legal também principalmente com os meus amigos né tu tem esse lado também tipo um dia tu quer ver todo mundo quer abraçar todo mundo e tem dia que tu não quer ver ninguém assim tipo ou de lua e foda-se todo mundo não eu nunca quero abraçar sempre que é online aí ela se tira sim não tem esse lado geminiano a gente nunca estava sendo o que esperado o dia pelo menos assim então eu sou meio bipolar sim é mais publicadinho bem mais bem mais mesmo vamos lá falando amarra aí esse assunto gente eu sinto bem bem próximo vai gente quando foi assim tipo o primeiro boy tu apresentou pra tua mãe ou tu não apresentou foi algo mais natural assim porque comigo tem essa naturalidade então acredita que eu não apresentei o primeiro boy pra minha mãe foi a deixa eu volto na pergunta pra ela e ela super apoiou volta eu não tinha isso de dar o boy já pra casa porque como era uma coisa instável não era meu boy meu namorado a minha mãe acha que eu era uma piranhona tudo bem mãe eu sou uma piranha porque não dá pra todos os dias chegar apresentando oi esse aqui é o Fernando esse aqui é o Leopoldino esse aqui é o Clayton eu não tinha não tive esse hábito de levar boys pra casa até porque tá levou pra casa e aí cadê o menino já é outro então meio que na minha casa não tem uma história do oi dos teus meninos foi quando vocês quebraram a porta da Luísa bicha pela ricônica né e acho que naquele momento tipo o que é que passou na cabeça de vocês a Luísa vai ser tipo amiga da gente vai dizer bicha vocês vão ter que pagar a porta ou foi algo tipo assim mais tranquilo meu é que ela não tinha muita opção né ela tava em Fernando de Noronha a gente tava na casa dela aí ela acabou que foi pegar de surpresa ele tava em Noronha não tinha muito o que ela fazia ah ficou bravo e aí mana ai Rafa foi um prazer tá aqui nesse equipe eu gostei gostei inclusive sigam a Rafa nas redes sociais que a gente sabe que estão é luz é muito mas sempre tem uma pessoa pra agregar né é isso é bom não tem que ter mais por favor é sobre né muito obrigado por ter visto no nosso podcast o pode sentar eu acho que fluiu muito bem acho que a gente também acho bem equilibrado teve momentos que eu falei ele ficou quieto teve momentos que ele tava falando eu deixei ele falar acho que a gente interagiu bem equilibradamente eu também gostei e gostei ali da pessoa que eu tô lidando né talvez se eu não conhecesse eu ficaria um pouco mais inseguro aí rolou um kikiki papai gente tratando uma avaliação individual eu acho que os melhores foram a equipe da Dakota né Dakota e Eric eu acho que o videocast da Dakota e do Eric fluiu muito bem fluiu muito bem mesmo assim até mesmo nos momentos que a Rafa não tava dando resposta e coisa assim do tipo ficava aquele climinho meio esquisito mas logo eles costuravam tudo de volta então eu acho que dos três melhores são Dakota e Eric e eu acho que junto delas talvez a Sarah por ter tido essa posição de host no outro podcast talvez já de a live vão pro flop meu Deus ai gente já tô triste chegou a hora de mais um julgamento aqui na quarta temporada de corrida das blogueiras mas obviamente que antes precisamos receber nossas juradas fixas começando por essa barbezinha a bonequinha não sabe brincar será que ela não sabe mesmo vamos descobrir agora pode entrar Karen Bachini não já teve essa piada antes e ela ajuda com os olhos da frente e também com os de trás ela está sempre elegante e hoje está servindo ainda mais pode entrar Lorelay Fox uau eu achei chique gente uma pequinha hollywoodiana ficou meio Marilyn e a estopa pia de pula estiquérrima primeira nossa camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque colher lenha Natali Neri de voo o casaquinho tá lindo olha isso esse look e nossa jurada convidada de hoje já conheceu as nossas competidoras foi entrevistada por elas inclusive co-apresenta um dos videocasts mais bopados da internet o PocCast pode entrar Rafa Uckmann olha o Lupe College colocou o cropped a Diva foi com o Luque que estava em casa entendeu botou um corretivo um blush e foi uma coisa high school musical assim de voo vamos começar a nossa deliberação dos videocasts de hoje bom vamos começar falando dos participantes da equipe 1 a equipe azul Rafa o que você achou do desempenho da Jade você como entrevistada ali no momento ai vamos lá eu achei que a Jade ela estava ali crescendo ela tinha tudo para dar o nome só que eu não sei na hora que eles foram deliberar quem seria o quê o co-vo-x o vo-x o âncora você sentiu que teve o âncora então ali a Sarah eu senti que o papel era todo dela então eu senti que ela faltou se impor mais falar mais e ai aconteceu ela não cresceu tanto ela ficou meio que apagadinha ela acabou se perdendo muito porque tentou ler ou lembrar das perguntas decoradas e ai essas perguntas entravam tipo quebrando uma conversa que já estava fluindo e a Jade não sei se a Lore pode até falar um pouco sobre isso eu sinto que quando ela está nesse modo ali tenso que está difícil ela encarna muito uma persona de que é uma coisa engraçada divertida é jeitinho divertido de falar mas não sei se funciona para tipo pode ou videocast eu sinto aos olhos quanto a ela sabe eu lembro muito mais do jeito dela falando do que ela falou em si eu lembro muito mais da caricatice e tal que é engraçada é mas de tanto ela usar chegou até a perder a graça naquela hora entendeu então faltou ela saber dosar isso vamos para a Elay e ai a Elay ela começou com uma jogada ali ai já marcou algum voo que eu achei divertidíssimo ela cortou essa pergunta foi para outro assunto falou ai depois a gente fala sobre isso mas também depois não deu a deixa da Elay falar sobre isso teve essa energia a Elay ela veio já pegou o gancho ali que era esporte ela já veio jogando uma pedrada ai de repente a Sarah foi cortou ela então eu senti falta dela não amor vou fazer minha pergunta esse é meu momento eu vou me impor eu quero falar essa sou eu minha pergunta tá pronta a Elay ela sempre vem muito retraída nos episódios assim eu acho que hoje era uma chance era um exercício até para ela conseguir sair dessa zona dela de conforto eu diria e ela acabou não conseguindo se impor de novo que a gente sabe que ela entrega eu sei que a gente já falou bastante da Sarah isso aconteceu algumas vezes comigo também eu vou pontuar eu acho que a Sarah se comunica muito bem ela já vinha há um tempo aqui na competição dizendo que as provas dela são as provas onde ela possa se comunicar com as pessoas realmente ela fala muito bem e eu acho que ela ter se colocado como host ou as pessoas terem leito ela host foi uma ótima estratégia para ela mesma assim faltou passar a bola para os outros faltou mas como a gente disse aqui é julgamento individual e ela estava fazendo dela eu acho que no final das contas ela acabou querendo segurar muito trazer muito para ela não só para ganhar o jogo mas porque talvez ela tenha sentido as duas apagadas também bom vamos falar eu tive esse feeling também da Laura lá no último comentário equipe branca equipe de número 2 novamente julgamento individual vamos falar da Dakota pode sentar a Dakota gente ela ela vem vencendo muitas provas seguidas aqui no Corrida das Blogueiras tá e hoje ela também foi muito bem mas a Rafa como entrevistada ali sentiu que ela estava muito nervosa né Rafa ela foi impecável o tom de humor incrível tipo ela arrasou muito segurou a bola impecável só que ela estava muito nervosa preparando já tipo assim pensando na próxima pergunta que ele ia fazer eu só tive essa percepção que ela estava tipo em um dos pontos do podcast eu também estaria porque fugiu do roteiro exato aí faltou aquele tipo aquela humanização de sentir o que o outro está falando e aí o Eric que estava mais engajado na sua história trouxe a surpresa acho que foi o Eric mesmo porque ele é muito nervoso ele é muito tenso ele já falou aqui várias vezes é nervoso no sentido de que ele sempre fica muito tenso na hora de conversar com a gente no palco de dizer palavras bonitas mas eu achei muito a dinâmica dos dois né e ele surpreendeu bastante foi minha equipe favorita eu acho com o entrevistado ele já dizia que era fã do Rafa eu acho que isso fez com que ele se sentisse com muita vontade ou ele ia ficar muito nervoso ou ia se sentir muito próximo acho que isso fez com que acho que até você sentiu que ele realmente queria te ouvir queria te conhecer enquanto a Dakota estava mais desconectada ele realmente estava interessado porque ele já era seu fã então vamos conversar aqui com os nossos competidores agora tirar algumas dúvidas talvez esse formato novo que mostra a deliberação foi essencial para essa prova gente videocasters de hoje é podem entrar a gente vai começar falando então do grupo 1 da equipe 1 a equipe azul formada pela Sara Vika pela Eli e também pela Jade é querida é querida é mais ou menos como que funcionou a dinâmica entre vocês vocês propuseram uma divisão de papéis um host como que funcionou conta um pouco para a gente eu acho que foi muito bacana a forma como a Jade já chegou dando algumas ideias para nos nortear e aí então a gente começou a ler o briefing e aí começou a definir perguntas que fizessem sentido dentro desse universo do esporte então a Jade que deu a ideia das perguntas dos tópicos para a gente separar em três três etapas é e as perguntas a gente foi desenvolvendo todo mundo junto como eu gostaria que todas tivessem o seu momento de fala eu achei que seria interessante dividir em tópicos e partes então eu pensei em começar pelo passado e vir para o presente depois fazer brincadeiras na verdade a gente né como a gente estava definindo as perguntas meio soltas aí a gente leu o briefing aí no briefing a gente viu que tinha essa ordem cronológica e então a gente começou a reorganizar elas só para ficar claro entre todo mundo aqui também para quem está assistindo a biografia da Rafa não era exatamente um briefing só para vocês entenderem a gente deu um direcional de mini bio para vocês eu falei bem no começo do episódio mas não necessariamente era um briefing só para ficar claro e no briefing de vocês também tem uma mini biografia sobre a convidada e todo mundo entender que vocês tinham essa base para poder usar muito a favor de vocês vocês definiram esses tópicos essas perguntas mas teve assim pô a Sarah vai ser a host a Jade vai falar em tal momento vai lá e fala depois da Jade vocês fizeram essa divisão ou foi acontecendo isso? sim teve uma divisão inicial e aí a gente meio que tinha uns sinais para que a gente passasse para o próximo tópico deixa que não funcionou que não funcionou tanto senti realmente que estava o papel de roxos todo na mão da Sarah e aí eu senti falta de vocês me questionarem me perguntarem tanto que quando tinha alguma pergunta incrível que era a sua vez de falar vinha a Sarah e rimava tudo então isso acabou dificultando um pouco na hora que vocês foram delegar qual função porque se a Sarah já é muito expansiva muito comunicativa não tem como você tirar a sua voz para dar para ela porque isso acaba atrapalhando o grupo porque eu senti falta de uma interação muito grande com a Elay que você chegou ali no começo super criativa super carismática com uma pergunta incrível só que na hora que você viu que você não tinha a chance de estar falando você meio que desistiu é importante ressaltar esse ponto que a Rafa está falando principalmente em relação a você Elay porque a gente realmente sabe que você é muito engraçada só que a gente percebe que ao longo dos episódios você às vezes não se impõe tanto você fica mais na sua mas eu acho que a gente está no ponto da competição que você precisa de alguma forma se impor já Jade aconteceu bem parecido assim né você ficou um pouco mais de background e eu acho que o pouco que você trouxe você trouxe muito naquele seu tom de humor que é muito divertido a forma como você fala mas como você falou tudo dessa forma eu acho que acabou ficando um pouco cansativo também de assistir e a gente sabe que quando você se comunica não vou falar de forma normal porque não tem isso mas quando você se comunica fora desse som é muito legal ver você falar também porque você fala e você se comunica muito bem mas é óbvio que você Sara se comunica extremamente bem você é uma ótima comunicadora a gente viu isso semana passada na Pug Secrets e hoje como host se era intencional ou não se era unânime entre vocês ou não você dominou a Rafa estava sendo entrevistada e aí ela se deixou mais confortável e deu segurança e é importante no videocast acima de tudo a gente passar a segurança para o nosso entrevistado mas você está de parabéns porque você soube conduzir e é isso né estratégico ou não você fez um julgamento individual se eu os engolir de alguma forma não foi intencional na minha cabeça a gente estava bem organizado na verdade eu não tive essa visão que eles tiveram do podcast do lado de fora de por dentro para a gente estava normal mas não é surpresa para mim não para mim não essa minha mania de não querer ser mal educado com as pessoas não querer passar a frente das pessoas eu sabia que isso ia ser uma pedra no meu sapato uma outra eu me identifico muito com ela nesse momento porque quantas e quantas vezes na minha vida eu não já fiz isso e não me arrependi depois porque você espera que elas sigam porque foi combinado mas estando dentro de uma competição em que as pessoas que estão dentro dali estão contra você querendo ou não isso pode acontecer é frustrante mas eu não julgo eu tentava dar umas sinalizações para parar um pouquinho mas eu fiquei com receio de tentar fazer a mesma coisa e virar uma zona de gritaria em vez de uma entrevista vamos falar então da equipe 2 a equipe branca composta pela Dakota e pelo Eric eu achei que vocês arrasaram muito porque vocês pegaram um tema que é um pouco tenso assim é família porque podia ser uma vertente um lado que talvez eu ficasse mais sensível e como a primeira pergunta vocês já começaram como que foi a aceitação como que foi aí eu simplesmente poderia ter ficado acuado mas vocês levaram isso num bom humor vocês levaram sempre a dinâmica da entrevista pra cima vocês arrasaram eu senti uma conexão muito grande eles foram muito bons vocês tinham sinergia entre os dois foi muito incrível realmente ver vocês quem vence hoje pra mim que eu senti uma conexão que eu achei incrível que fez conduzir de um jeito muito leve gostoso foi você Eric para o trem a segunda win dele olha do flop ao top meus amores pra mim deu meu coração realmente o desafio de estar aqui no Corrida das Blogueiras é falar enfrenta todos vocês eu em casa assim no meu quarto eu falo tudo gente pode colocar o Griff que for mas é assim espera que a gente vai conseguir a gente vai lá e a gente se supera eu acho que essa competição é muito sobre isso também a gente conseguir se superar parabéns ai gente parabéns a gente se vê na semana que vem fiquei feliz que o Eric ganhou especialmente por ter saído de um flop o Eric é um competidor com muito potencial muito eu acho absurdamente justo o Eric ganhar a pressão realmente me abalou absurdamente e sei lá fui injusto ele é muito profissional ele é muito calmo ele é muito simpático ele é muito carismático ele merece essa vitória sobre o caso de vocês gente é dica realmente assim pra melhorar sabe é uma crítica pra melhorar Jade pra tentar ser um pouco mais natural e ficar mais tranquila numa próxima vez e lá e pra você se impor mais porque você tem esse potencial você também poderia ter sido outra host nesse podcast tá então se imponha não se case host é e a Sarah Vica uma ótima host talvez uma próxima passar um pouco mais a bola pros seus colegas também que é uma ótima host também consegue conduzir ali a conversa com todo mundo que tá sendo entrevistado e todo mundo que tá entrevistando junto com você sendo assim nós temos a nossa decisão aqui para o flop de hoje quem fica salva hoje encontra a gente na semana que vem é você Sarah ai gente gente se vê semana que vem muito obrigada eu concordo gente com a escolha apesar de tudo e lá e Jade hoje o flop é de vocês arrasem muito porque a gente sabe que vocês arrasam bastante tá ai gente e aí vamos ver quem que sai dessa nesse momento na competição só sobrou pessoas que eu gosto muito né e agora vai começar o flop assim extremamente triste gente duas pessoas assim que se levassem a coroa eu acho que seriam muito merecedoras o que é mais frustrante pra mim no caso é o fato de que é eu nunca conseguiria ser esse tipo de pessoa sabe eu sempre desculpa ai gente eu quero chorar ter colocado expectativa nos outros participantes de agirem da mesma forma que eu agiria porque hoje eu percebi que se as pessoas tiverem realmente oportunidade de passar uma rasteira independente de serem seus amigos mas eu não quero levar tanto isso pro coração porque eu sei que no fim isso é só uma frustração pessoal num grupo você tem que colocar suas ideias né e nem sempre no grupo você vai conhecer todo mundo então alguém pode ser uma pessoa que fala demais e não vai te deixar falar e se eu sou essa pessoa quieta eu tenho que passar o jeito de eu falar e as pessoas escutarem ai gente e ai tudo bom contigo tudo bom contigo linda comigo que tá tudo ótimo graças a Deus eles vão gravar um do lado do outro se o crush não respondeu aquela mensagem porque ele tava sem sinal você gosta de Gil agora Tim ficou ainda mais rápido com os 5 ai pelo menos eles respeitaram tipo o tempo de gravar não sei se isso foi guiado pela produção ou não mas de qualquer forma é válido com os 5G e positivo enviar seus vídeos mais rápido navegar com mais fluidez nas suas redes sociais e assistir seu vídeo favorito sem travar eu acho que a Eli terminou um tempinho antes eu tô bem satisfeito eu acho que o meu material foi muito tirativo a minha edição é uma coisa que todo mundo olha assim e fala é da Eli eu tentei fazer o que eu geralmente sou nas minhas redes sociais o que eu provavelmente faria numa publi realmente da Tim o tempo é uma coisa não fala essas palavras porque eu falei na minha publi pra Tim eu consegui ver direito como ficou o vídeo final vamos começar com o vídeo da Eli e aí gata tudo bom contigo comigo que tá tudo bem graça ela botou o logo da Tim o logo eu não sei muito bem o que mais eu sei tá tudo que eu quero falar porque eu pinto o futuro gata eu já usei que legal que a Tim é a maior rede móvel do Brasil e hoje é a mais rápida gata né e a Eli é 5G da dona Tim é o único que é 100% presente nos bairros das capitais de Curitiba São Paulo e Rio de Janeiro ou você é daquelas pessoas tipo ah você tem um canal no YouTube e gosta de rapidez para o payers pro seu canal dá também cá porque o 5G da dona Tim tem isso e muito mais com o 5G você vai enviar seus vídeos mais rápido navegar com mais fluidez nas suas redes sociais e assistir o seu vídeo favorito sem travar vou pra você ou você quer mais é bem rápido mesmo eu achei super divertido quem nunca ficou na dúvida se o crush não respondeu aquela mensagem porque ele tava sem sinal ou tava vendo aquele sítio da blogueirinha voltando do trabalho só que aí amor pra boa pra boa internet olha o up pra mesa nas juradas que legal sim que é a operadora com a maior rede móvel desse Brasil e amor eles melhoraram o 5G capaçadas não dá mais desculpa de receber aquela mensagem gostosa do mozão pois é amor pra você que tem namoro a despesa como eu é essencial relax amiga você vai conseguir do vídeo completo daquela sua blogueira favorita vou até postar o seu vídeo cadê as minhas campiras aí não vai dar mais desculpa pra não ligar pro familiar não 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 vem ainda mais se tu estiver em São Paulo Rio, Janeiro ou Curitiba porque a corredora é em 100% dos bairros gente eu fico loca agora dá pra viajar pra qualquer lugar então não se preocupa não tá minha amostra seja do top ao flop a Tim ela é a melhor opção fala aí galera antes da gente falar aqui a nossa decisão falar sobre o resultado eu vou passar a palavra rapidamente pras nossas juradas que querem falar algumas coisinhas pra vocês eu vou dar um recado pra Elay porque eu me vi muito em você hoje eu lembro de quando eu era uma bichinha com 18 anos lá em Sorocaba também era muito tímida não tinha coragem de me impor ficava com medo porque a vida me dava oportunidades mas eu não tinha coragem de agarrar elas e eu sei que um dia uma bicha mais velha igual eu tô sendo a bicha mais velha pra você chegou pra mim e disse Lorelay se você não aprender a se impor você é muito boazinha você fala mansinho você é uma queridinha todo mundo te acha fofa mas você nunca vai ter o sucesso que você merece se você não se impor se você não pensar tá bom eu sou uma bicha babateira é minha hora de falar e a partir do momento que eu comecei a fazer isso minha vida mudou porque não é ser mal educada é você mostrar quem você é sabe e você vai saber fazer isso com delicadeza eu tenho certeza vou falar pra Jade assim como você também sou uma pessoa de cabelos verdes e feridas abertas por aí e que constrói pessoas pra conseguir sobreviver e a gente que sofreu coisas muito violentas a gente tem costume de se blindar demais pra sobreviver e dar conta de comer de trabalhar e às vezes do nada um comentário aleatório enfia o dedo onde mais dói na gente nesses momentos a única coisa que você precisa fazer é calar a sua mente e olhar pro que aconteceu e eu sei que é muito fácil pra algumas pessoas lerem essas feridas e achar defeitos em alguém que vem construindo um caminho muito bonito no programa lembra do que você fez quem você é e por que você chegou até aqui como foi fazer a prova do flop nessa tensão terrível terrível mas foi até tranquilo né tipo a gente nem protegiu mas cada um teve seu momento de gravar que muito interessante agora né que vocês tiveram o mesmo tempo juntos e nenhum falou por cima do outro e vocês conseguiram se respeitar e entregar a prova juntos com uma qualidade impecável que a gente como o Fidice já sabia que vocês fariam então tá vendo como é possível gente vocês se darem o espaço até quando vocês estão competindo entre si agora é uma coisa muito pessoal que eu queria falar pra vocês assim tá quando a gente recebeu o vídeo de inscrição de vocês vocês sempre foram uma certeza pra gente nesse ano aqui pra quarta temporada sempre então é muito mais do mesmo do que elas já disseram assim vocês têm carisma vocês têm talento a gente tá chegando quase aí na semifinal pra abrir os votos populares e se vocês chegaram até aqui é porque foi a junção dos dois em um dos dois passou vergonha aqui dentro eu tô extremamente orgulhoso de vocês sim é um orgulho que não cabe no meu peito e eu me sinto muito privilegiada de poder de juntar o Fih junto dessas pessoas incríveis aqui de conseguir colocar esse projeto de pé pra tentar dar uma oportunidade pra quem tá afim de fazer acontecer analisamos os dois vídeos com muito cuidado discutimos bastante entre nós muito difícil pra gente também chegar numa decisão mas essa decisão tá tomada hoje quem deixa a corrida das blogueiras quarta temporada Eli ou Jade quem continua na quarta temporada de corrida das blogueiras você descobre o resultado desse flop na próxima terça-feira mas antes nessa quinta tem lounge das blogueiras e elas vão falar muito sobre o episódio não dá pra perder acabou não tenho palavras gente esse flop aqui eu acho que eu já falei isso várias vezes da temporada que até o momento esse foi o flop mais triste mas eu acho que analisando aqui talvez esse seja o flop mais triste que possa acontecer nessa temporada assim ponto final pra mim a Eli ela é o carisma dessa temporada na minha opinião não tem como dizer que não ela é extremamente engraçada carismática criativa ela tem uma personalidade que te prende e nós temos a Jade que ela é uma menina absolutamente talentosa ela já venceu em diferentes ocasiões no programa ela se mostrou essa menina alto astral essa menina que tem identidade que tem estética referência criatividade também assim como a Eli fora que ela tem muito star quality ela é muito winner material ela é aquele tipo de garota que se você colocasse uma coroa de cloro quente na cabeça dela eu não ia questionar nada ela é uma das melhores assim do programa independentemente do que aconteça na eliminação que a gente vai descobrir no próximo episódio e de qualquer forma vai ser muito triste ambas as competidoras tanto Jade quanto a Eli tem histórias emocionantes ambas são extremamente merecedoras são dedicadas aos seus trabalhos aos seus canais instagram né redes sociais e tal assim então realmente até o momento esse é o flop mais triste da temporada e provavelmente o que vai ser mais triste de todos pra mim então é isso gente esse foi o meu react ao sexto episódio da quarta temporada de corrida das blogueiras se você gostou desse react já vai deixando seu like aí embaixo se for louvo por aqui se inscreva neste belíssimo canal ative o sininho de notificações que todas as quarta-feiras ao meio de dia tem react de corrida das blogueiras quarta temporada aqui no canal estamos quase chegando nos 200 mil inscritos é gata se inscreve aí pra ajudar o gajo chegar nos 200 mil inscritos e se você não me segue nas minhas redes sociais considere seguir todas em arroba gajo trd porque eu sou o gabriel jordan do arroba gajo trd né então vão lá me seguir também instagram twitter tiktok todos em arroba gajo trd não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos né manda esse vídeo aqui pra os seus amigos que assistem corrida das blogueiras com você também né pra vocês já comentarem e hablarem muito com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo eu sou o gabriel jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you e o Transcrição e Legendas Pedro Negri